Com o início lá em 2013, às vésperas do carnaval, a Leão Dourado, Verde e Branca traz no nome uma homenagem às suas escolas madrinhas, a Imperatriz de Venda Nova e a Bocidade Bentivy. Você já sabe de quem que eu tô falando, né? É da Imperaví de Ouros, que leva pra avenida neste carnaval uma ode à Pachamama, à Mãe Terra. E quem foi conferir, claro, Matheus Hermógenes. Fala comigo, meu amigo! E aí, pessoal da agenda, hoje eu vim aqui no barracão da Imperaví de Ouros, mostrar o que eles estão preparando pro carnaval de 2024. Vem comigo! A Imperaví de Ouros surgiu em 2013 para viabilizar o desfile daquele ano, que carecia de um número mínimo de escolas para acontecer. Seu nome é uma homenagem à Imperatriz de Venda Nova e à Mocidade Bentivy, escolas de seus fundadores. Este ano, o Leão traz para avenida o enredo Pachamama, a Imperaví de Ouros Saúda Mãe Terra, desenvolvido pela carnavalesca Janete Sodré. Serão até 450 componentes, divididos em 12 alas nas cores da escola, o verde, dourado e branco. Serão duas alegorias e um tripé. Quem dá voz ao samba-enredo são os intérpretes Guilherme Mocidade, Ailana Santos e Rodolfo Zumbi. E no barracão, o presidente Sandro Sodré também coloca a mão na massa, nos explicando sobre os preparativos da escola para este carnaval. Aqui o presidente também coloca a mão na massa, né? Eu gosto, eu gosto de construir meus carros, eu gosto de trabalhar nessa construção dos carros alegóricos. E qual que é a principal dificuldade em produzir um carnaval em Belo Horizonte? Eu acho que a logística do carnaval de Belo Horizonte é muito difícil, ela é muito complicada. É tudo muito longe, o carnaval é muito centralizado, o Afonso Pena é um lugar muito centralizado para a gente chegar com as alegorias. Isso dificulta muito o crescimento do carnaval. Você não consegue crescer em alegoria, você não consegue crescer em carro alegórico, você tem que estar fazendo tudo muito na medida. Eu estou com um carro que vai chegar na avenida com 15 metros de comprimento. E está todo mundo me perguntando como que eu vou levar esse carro para a avenida. O segredo é que o carro desmonta inteiro, né? Só que tudo isso, ele também traz muito custo para a escola. Em vez de ser só o guincho, você precisa de dois, três caminhões para levar alegoria, para levar as peças, mais os guinchos. A logística atrapalha. Quem também conversou com a gente foi o Alex da Silva, diretor de Barracão, que acompanha o presidente desde o carnaval de São Paulo. Alex, você está há quanto tempo aqui na Imperaví? Na Imperaví, desde 2017 para 2018. E você já tinha trabalhado em alguma escola de samba antes? São Paulo, com o Sandro. E nós fomos campeão lá na nossa escola, em Jacareí, Estado de São Paulo. E nota 10, toda nota 10 que nós tiramos foi linda. E qual que é a sensação de trabalhar nos bastidores do carnaval, de ajudar a colocar uma escola de samba na avenida? É bom demais, é uma alegria que a gente tem. O povo também aqui mais carente, o povo mineiro, que gosta muito da gente. A gente vem aqui para somar um carnaval em Belo Horizonte. O carnaval de Belo Horizonte é do primeiro que eu participei para cá, ele melhorou muito. As escolas, todas elas melhoraram muito em termos de fantasia, principalmente. Em termos de organização, com toda dificuldade, eu acho que todas. Não falo só da Imperaví, eu falo do carnaval num todo. As escolas de samba têm se organizado para fazer um desfile bacana, fazer uma coisa bonita. Mesmo com subvenção saindo muito em cima da hora, as escolas sempre dão um jeito e vão. E estão conseguindo se organizar bem. Então as escolas se organizam bem. Pessoal, a Imperaví de Ouro é a sétima escola a desfilar na Avenida Afonso Pena, na terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro, a partir das duas da manhã. Você não pode perder, eu te espero lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho